O cavalo foi resgatado depois de cair em um buraco lá em Muzambinha. Põe no ar. O animal teria escapado do cercado onde costumava ficar e passado para o terreno do vizinho onde estava o buraco. Quando os bombeiros chegaram, encontraram o cavalo com metade do corpo soterrado. Os militares precisaram amarrar o animal e puxá-lo para fora. A defesa civil do município deu apoio e enviou uma retroescavadeira para auxiliar no resgate. Ainda segundo os militares, depois do resgate, o proprietário ficou responsável pelo animal que estava vivo e aparentemente sem ferimentos.